Música Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardial do Carmo da Silva, SDB, a tua questão nem foi ao encontro o Bispo de Ocese Maliana, Dom Norberto do Amaral, o Bispo de Ocese Vocal, Dom Leandro Maria Alves, mas parte o Governo e a Secretaria do Gabinete de Apoio Técnico para visita a sua santidade Papa Francisco Nian e a Farol. Dom Virgílio, até tendo na parte Igreja, o Governo se recolha a informação com a Bá, fatem a preparação sida para a tua visita. Nesta semana, hoje, se fosse o progresso preparação, no peregrino sida a tua participação e a fatem a tua decidida. Também, hoje, para a peregrino sida, la belefia a informação na Bespaia e a Média Social Catac, Papa Francisco Nian e a Visita, se limite Saran e Sida a participação da Missa. Também, hoje, a informação é que a gente tem confusão, mas a gente tem que ser a povo, a gente tem que ser a gente, e a gente tem que ser a gente, e a gente tem que ser a gente, e a gente tem que ser a parte Secretaria do Governo, e a gente tem que ser a gente, 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 e a gente vai dar muita informação, a gente vai dar muita ajuda e também vai dar muita informação. A gente vai dar muita informação. O registro de rádio é o limite. O município de Tomei precisa preparar transportes, meios de insato, a gente vai dar muita informação. E a gente precisa registrar a gente, a gente vai dar muita informação, do Virgílio Cardeal do Carmo da Silva S.D.B., Bispo de Sésima-Aleana, do Norberto do Amaral, do Bispo de Sésima-Aucau, do Leandro Maria Alves, a muito co-parte da Governo continua a observação para a Fátima e Heracne B. Papa Francisco, a tua visita. Progresso e a preparação para a Fátima e Heracne da Dona Né, atingione por cento se anulurece em Lima. Se in할 plano, o Governo se entrega a Fátima e Heracne B. Papa sem visita, para a parte da Igreja e a Loro Ronulo Fulano Agosto pode for pensão. Emerenciana Martins, Dilma Suzete, Gemem.